Fala gurizada, tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo E... cara Nesse vídeo Queria falar um pouco sobre aquela ideia De comprar moto Pra economizar grana Com o transporte Isso é uma verdade? Bom É uma verdade Mas Depende De alguns detalhes Então Vamos lá Quais detalhes depende, né? Cara, depende muito De qual moto Estamos falando Quer ver que esse cara Agora ele fez bonitinho Antes ele tava Meio locão Mas depende de qual moto A gente tá falando Por exemplo Eu comprei a BIS Pra economizar grana Nossa, maré Você está num estado Meio deplorável Eu comprei a BIS Pra economizar grana Uma Honda BIS É uma moto Que eu vou conseguir Economizar grana Tanto em manutenção Tanto em manutenção Quanto em consumíveis Como Pneu Freio Gasolina Mas Você já não vai estar mais Você já não vai estar mais Economizando grana Digamos 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 Sei lá Deixa eu Botar por fora Aqui Vai Em relação A andar de carro Por exemplo Cara A partir de 600 cilindradas A partir de Sei lá Umas 300 cilindradas A tua moto Não vai ser uma moto Econômica Meu Deus do céu Essa parte ruim De ter uma moto Econômica Porque ela é uma moto Fraca Porque o que acontece Cara Motos Ali De alto desempenho Como por exemplo A R3 É uma moto De alto desempenho É uma moto 300 Mas A cilindrada Dela é baixa Mas ela é uma moto De alto desempenho Assim como A Z400 Ninja 400 Enfim Já ao contrário Por exemplo Da CB300 Que aí sim É uma moto Que não é De alto desempenho E Tenere 250 Fazer 250 Enfim Essas motos De baixo desempenho Elas são econômicas Porque elas gastam Menos Elas gastam Menos Gasolina A manutenção Geralmente É mais tranquila Mais barata E as peças De reposição Dessas motos Geralmente São mais baratas Também Porém As motos Que eu falei Ali 600 cilindradas Ou moto De alto desempenho Cara Geralmente São motos Que gastam Bastante São motos Que tem peças De reposição Mais cara Mais caras E São motos Que se Ah Inclusive Eu esqueci De mencionar Dá pra Incluir nisso Também Entre ser caro Ou não O seguro Ó O motoca Vai passar Aqui Vai motoca Passa Não sei que tu Não vai me deixar Passar Muito obrigado O seguro É bem importante Falar também Então Sim Comprar moto Trocar moto Por carro Pra economizar Grana Até uma verdade Desde que tu Escolha Uma moto Correta Uma moto A moto certa Pra isso Meu Deus Do céu Olha Antes Meu Deus Imagina Bater na porta Do carro Aí sim Então assim É mais ou menos Isso A moto Moto Ao invés De carro É uma realidade Ser Mais econômico Se tu escolher Uma moto Que visa Economia Por exemplo Eu tenho Uma Street Triple 675 Não é uma moto Que visa Economia É uma moto 600 É uma moto Que o pneu Vai muito rápido E o pneu É caro Relação É cara Os freios São muito caros A moto Não Tem uma média De consumo Boa Visando Economia É uma moto Que se eu andar De boa Ela anda Ela é um pouquinho Mais econômica Que um carro Então assim É uma moto 600 Uma moto De média Cilindrada Mas É uma moto Que Ela é uma moto Cara Pra tu brincar De botar no dia a dia É uma moto Que o seguro É quase o valor De um carro Dependendo do seguro Que tu tem É bem mais caro Que o valor De seguro De um carro E qualquer peça De reposição É proibitivo Ai Quase que eu caio Quase que eu Deixo a moto Cair Pra avisar O rapaz Ai Vocês Vocês estão Dormindo Também Também Então assim Dependendo Da moto É bem complicado De tu manter De tu Comparar Com o carro Inclusive Sai bem mais caro Do que andar De carro Até Até porque Carro Dependendo Do B.O. Que der Qualquer lugar Vai arrumar Qualquer mecânico Mexe Tem concessionário Em tudo que é lugar Moto Dependendo da moto Que for Peças Demora Dois meses Pra chegar E não é Qualquer pessoa Que mexe Então assim Se está pensando Comprar uma moto Pra economizar grana Comprar a moto Correta Se tu não Comprar a moto Certa Tu pode Acabar gastando Bem mais grana Beleza gurizada Então é isso Essa é a ideia De hoje Eu estou tentando Entender o que Samarok Está fazendo Vai meu filho O que tu está Tentando fazer Vai cara Hoje ainda Vamos Por favor Tu vem lá De Juí Acabar com o trânsito De Porto Alegre É isso Meu Deus Do céu E vai entrar Aqui ainda Então tá Gurizada Até mais Meu Deus